Lula viaja para a Argentina, nesse final de semana ele tem uma agenda cheia, a partir de amanhã já ele tem agenda ali na Argentina, vai receber prêmio dado pelo governo, defensores dos direitos humanos, vai receber essa premiação, vai participar de um ato ali com o Fernando, Alberto Fernandes, presidente da Argentina, também com a Cristina Kirchner, vice-presidente, então assim, é uma agenda bastante recheada e quem vai trazer mais detalhes para a gente, porque está acompanhando de perto todas essas movimentações, é o Gustavo Kondi, comunicador, linguista, jornalista, que é sempre um prazer enorme a gente receber aqui no Bom Para Todos. Oi Kondi, como você está? Tudo bem por aí? Thalita Gali, tudo bom? Prazer estar aqui com vocês mais uma vez, tudo bem? Tudo bem, é sempre muito bom bater papo com o Kondi aqui no Bom Para Todos, viu? E hoje com esse assunto super bacana, né? Eu queria que você comentasse aqui para a gente, então, os detalhes dessa viagem de Lula e, na verdade, o que representa, né? Vai ser uma viagem bastante importante, num momento bastante importante que a Argentina está passando, inclusive, eu queria que você desse essa contextualizada aqui para a gente, para que a gente entenda a importância de uma visita como essa. Olha, o mais interessante é como o Lula é adorado na Argentina. Isso é um fato, assim. Aliás, é interessante como o Lula também é admirado na Europa, no mundo todo. Só no Brasil que existe aquele grupo de detratores, enfim, de adversários, assim, muito até desleais com o Lula e não compreendem a dimensão do Lula, né? No mundo, a estatura dele. Ficou claro com a visita na Europa. Essa visita na Argentina, ela já tem um caráter, evidentemente, regional aqui dessa, digamos, composição aqui do bloco da América do Sul, mas tem muitos outros detalhes, tem bastidores, né? A Argentina passa por um momento delicado. Eu conversando com pessoas que estão na Argentina, dizem que um nome para essa visita do Lula poderia ser uma manchete de um jornal, assim, Lula ou Pacificador, porque o Alberto Fernandes e a Cristina Kirchner estão num bate-boca muito intenso na Argentina. Virou assunto de rua. As pessoas estão comentando a briga da Cristina Kirchner com o Alberto Fernandes, sobretudo em função da renegociação da dívida externa e da derrota do partido deles, do partido do Fernandes, nas eleições parlamentares. Então, a gente tem uma situação tensa, inclusive até um aviso para as negociações que permeiam o Brasil nesse momento, por exemplo, com o Alckmin, como você estava falando agora há pouco aí com o Miguel, dessas divergências, porque a aliança Kirchner-Fernandes foi uma engenharia parecida com essa que o Lula gosta de construir no Brasil, da esquerda com a centro-direita, centro-esquerda ou com o centro. Então, o Lula tem esse papel porque ambos, Alberto e Cristina, respeitam muito o Lula, evidentemente, e ele pode exercer, digamos, essa reaproximação dos dois, presidente e vice-presidente da Argentina. Para você ver, Thalita e público que está nos assistindo aqui, a importância do Lula hoje na geopolítica internacional, de maneira geral. O que ele fez na França também é uma coisa sem precedente, conversou com todos os políticos de todas as tendências político-partidárias na França, inclusive com o presidente da República. Então, a gente... E tem outras questões também. Quer dizer, como eu disse, o povo argentino tem uma... A expectativa está muito grande. Amanhã, o evento de direitos humanos na Praça de Maio vai ser o maior evento da esquerda na Argentina dos últimos tempos. E o Lula vai estar presente. Então, por aí você já vê como é que vai ser esse momento aí. É, porque quando esteve lá na Europa, né? Lula, inclusive, teve uma audiência com o presidente francês que chamou essa audiência. Ele não tinha nenhum encontro, né? O presidente francês fez questão de chamar esse encontro com o ex-presidente Lula. Agora, na Argentina, ele também será recebido, assim, com pompas, né? Ele vai ser recebido como chefe de Estado, na verdade, ali por Alberto Fernandes. Agora, e ele recebe também um prêmio, né? Um prêmio de direitos humanos que é concedido pelo governo argentino. Então, assim, são todas mensagens políticas muito importantes. Ontem eu conversava com o professor Legene Mirhan, ele falava, inclusive, sobre como é simbólico da força progressista no continente, né? Isso é muito importante. Essas forças progressistas se unindo nesse momento, tentando realmente chamar atenção para a política nos seus respectivos países. Então, do ponto de vista do simbólico, do quanto é importante Lula estar na Argentina, fazer um ato com o Alberto Fernandes, para esse campo progressista, eu queria que você falasse um pouco sobre isso, sobre a força progressista aqui no continente. Parece que ela retorna com muita força. Aliás, é aquela história, é meio matemático. Tudo que sobe e desce, tudo que vai e vem, enfim, tem ciclos, né? O ciclo da extrema-direita me parece que, acho que chegou no seu limite, inclusive, alguns pensadores advogam que são tiros curtos mesmo, né? O fascismo, né? Eles não têm muita durabilidade. O prêmio que o Lula vai receber é o Açucena Villaflor, entregue pelo governo da Argentina aos defensores e defensores dos direitos humanos. É um prêmio importante, criado em 2003 pelo Néstor Kirchner. Ele também vai ser homenageado na sua luta pelo LOFER. Para você ter uma ideia, Thalita, houve um evento patrocinado pela Secretaria de Direitos Humanos de Buenos Aires, na semana passada, em que o ex-presidente do Equador, o Rafael Correia, participou como palestrante principal e eles falaram de LOFER. E o Rafael Correia praticamente falou só do Lula, no sentido de que o Lula representa essa resistência. O que aconteceu com o nosso querido Luiz Inácio é algo assim sem precedentes. Você sabe que o Oliver Stone estava em São Paulo, fez duas longuíssimas entrevistas com o Lula para fazer o documentário. O Lula se tornou uma figura global, né? E chega para resolver conflitos, como está chegando na Argentina agora. Não só para isso, para resolver conflitos, para essa questão da negociação com o FMI. é emblemática, inclusive, para a América Latina. Então, o Lula chega com essa autoridade. E você percebe, ou você sabe que o Bolsonaro ficou também contrariado com essa visita do Lula ao Fernandes, com essas honrarias de chefe de Estado, como você destacou. Mas é muito mais do que isso. Quer dizer, o Lula entra, ele vai pela porta da sala, pela porta da cozinha, por todas as portas do governo. O Bolsonaro já mudou o protocolo do encontro do Mercosul, que vai ser, acho que, daqui a duas semanas, da reunião de cúpula, de presencial para virtual. Ficou contrariado com a chegada do Lula tão forte. Essa é a sina do Bolsonaro agora. Quer dizer, ele vai se recolhendo, ele está encolhendo, enquanto o Lula vai se tornando essa figura, assim, de consertação, não só na América Latina, mas globalmente. Essa visita vai ser importantíssima. A gente vai sentir amanhã, acho que vai ter transmissão pelo YouTube do evento da Plaza de Maio em comemoração, em celebração do Dia Internacional dos Direitos Humanos. Então vai ser uma coisa muito importante. Aliás, a gente já conversou aqui em outros momentos sobre esse possível teto que Lula pode atingir em relação a intenções de voto. Você acredita que há um teto, Conde? Você acredita que ele vai continuar crescendo? Porque ele foi lá para a Europa, ganhou manchete, foi destaque, agora vai para a Argentina, continua na mídia. E daí tem muita gente que se pergunta. Eu já vi comentarista aqui no Bom Para Todos falando assim, olha, não, o teto é 90%. Ele vai chegar até lá em 2022. Tem gente que fala que não, realmente a gente tem um teto ali por volta dos 50%, que deve estar batendo agora, 50% dos votos válidos em relação ao que trazem as pesquisas. Como que você vê isso? Você acha que, de fato, ele pode ainda parado, sem grande, sem... A gente nem começou na eleitoral, nem começou a campanha política de fato. Parado, ele pode conseguir muito mais intenção de voto? Ou você acredita que tem ali um limite de fato? Olha, se no Brasil não tivesse Rede Globo, não tivesse Folha de São Paulo, não tivesse Estadão, eu acho que ele tenderia aos 90% também. É claro que estou fazendo aqui uma provocação, mas é que o Brasil é muito heterogêneo, já por natureza, etnicamente, culturalmente, e tem essas famílias que controlam a comunicação. Quer dizer, o Lula sozinho, ele consegue, inclusive, dobrar o poder dessas três famílias, Mesquita, Marinho e Frias, que dominam aí esse circuito, que já não é tão forte como antigamente. A gente percebe que o Moro não decola nas eleições. Se fosse em outro momento da Rede Globo, o Moro já estaria lá em cima e tudo mais. Agora já é um pouco diferente. Mas, respondendo objetivamente a sua pergunta, Thalita, eu acho que não existe essa hegemonia, eu acho que o Lula nem se interessa por isso, essa coisa dos 80% de crescer, mas ele gosta justamente de dividir as responsabilidades. Então, é importante, inclusive, que tenha segundo turno para você ter um esclarecimento maior, um debate mais profundo na sociedade brasileira, entendeu? Entre duas opções, para também você ter uma organização política para facilitar, eventualmente, um governo que vai ter de ser um governo de reconstrução do país. Então, é muito curioso. Essa aproximação com a Alckmin, ela é tão estratégica, ela pode não acontecer, mas só o rumor, só a movimentação que ela causou, sabe? Só a trepidação política que ela causou, o Lula já cumpriu o papel de mostrar para a sociedade brasileira que ele está interessado em fazer um governo para todos e dividir a responsabilidade com outros segmentos também do espectro político partidário. Então, eu diria, objetivamente, eu acho que o Lula vai ficar nessa faixa dos 50% dos votos válidos entre ganhar no primeiro turno ou não até as vésperas das eleições. Eu acredito que é isso. O couro vai comer, na linguagem popular, ali no pelotão de trás, é Bolsonaro e Moro. Não sei mais se o Moro tem fôlego para disputar com o Bolsonaro. Há especulações que o Moro pode abdicar também e se tornar vice do Dória. Quer dizer, eles estão perdidos. A verdade é essa. Quem tem consistência, discurso, projeto é Lula e é isso que o povo brasileiro está mostrando nesse momento. Quer dizer, com essa tendência de 50% do eleitorado estar perto do Lula nesse momento da história brasileira. Conde, daqui a pouquinho, às 4 horas da tarde, acabando aqui o Mão para Todos, o Conde começa uma live para discutir melhor essa questão de Lula na Argentina. Chama o pessoal, fala um pouquinho sobre o que você vai apresentar lá. Faz um convite. Alita, vai ser muito legal. O Adriano Diogo, que é o coordenador nacional da Setorial de Direitos Humanos do PT, do Partido das Trabalhadoras e Trabalhadores, está em Buenos Aires. Ele já está na Plaza de Maio porque o evento hoje, tem uma manifestação hoje que começou às 3 da tarde. Então, ele já está lá. Ele vai conversar comigo de lá. Tem vários brasileiros ali. Tem uma movimentação muito forte. A expectativa de receber o Lula é muito forte na Argentina. E a gente vai transmitir esse calor. E o Adriano Diogo, que é uma pessoa muito ligada a direitos humanos, acompanhou, está acompanhando profundamente a imprensa argentina nessas últimas semanas. Ele vai explicar um pouco melhor para a gente esses detalhes que eu te dei aqui. Ele vai entrar em outros detalhes. quer dizer, o Lula pacificador, a questão da negociação da dívida externa da Argentina, essa composição política, esse novo desenho político da Argentina. No sábado, a gente tem uma manifestação de esquerda não peronista em favor de não negociar com o FMI, que é uma manifestação orquestrada e organizada. organizada pela... Quem deu o enredo dessa manifestação foi a Cristina Kirchner. Então, o clima não é dos melhores no governo Fernandes. E o Lula vai chegar para levar essa mensagem dele de estratégia e também de paz para a gente ter uma América Latina unida. Eu acho que as pessoas na Argentina, estão esperando muito a cúpula do governo e tal, que o Lula consiga realmente debelar essa diversidade entre Cristina Kirchner e Alberto Fernandes, porque a coisa é muito perigosa. Pode desestabilizar um governo todo. Então, o Lula, mais uma vez, ele está sendo chamado e acho que vai ser cada vez mais chamado no mundo todo para realmente trazer uma palavra para administrar conflitos e tudo mais, o que é muito bacana, é muito honroso para nós brasileiros que temos um líder dessa dimensão. Certamente. Então, pessoal, daqui a pouquinho, às 4 horas, começa a live do Conde com todos os detalhes e com a participação do Adriano Diogo, realmente sempre muito bacana a fala dele, um grande defensor dos direitos humanos. Conde, muito obrigada, boa live daqui a pouquinho, um beijão para você e até a próxima. Beijo, Thalita, obrigado, saudade, parabéns pelo jornal. Saudade sempre, Conde, adoro sua participação, adoro conversar com você. Beijão, viu?